Você já parou para pensar que existe um futuro esperando por você? Um futuro onde você pode expressar a sua melhor versão e servir ao mundo de forma plena. Dentro de você, existem várias linhas de futuro esperando para serem acessadas. E quando você se conecta com o seu máximo potencial, aquele que te traz alegria e satisfação, você pode começar a agir hoje para cultivá-lo e expressá-lo. Com a Teoria U, uma tecnologia social de transformação e inovação desenvolvida pelo Otto Scharmer no MIT, você pode percorrer uma jornada de seis etapas. É um caminho de aprofundamento para a conexão e expressão da sua essência, do seu eu maior. Eu sou a Carolina Steiner e o meu propósito é impulsionar pessoas, grupos e organizações a viverem a transformação que tanto querem ver no mundo, sendo conduzidas para um futuro mais elevado e mais abundante. Com mais de 25 anos de experiência em desenvolvimento humano e organizacional, trabalhando em grandes empresas multinacionais e como empreendedora nos últimos 13 anos, dedico-me a facilitar processos de transformação, inovação e cura. E agora, quero te guiar nesta jornada. Em 2020, eu fundei o Impulso Eco, uma organização de impacto social, onde eu reuni todo o meu conhecimento e experiência de forma criativa e estruturada. São cursos, jornadas, terapias, consultorias, mentorias, grupo de estudos e até uma comunidade de aprendizagem prática e colaborativa. Tudo para apoiar pessoas e organizações a viverem as suas melhores versões, transformando a si mesmas e aos sistemas aos quais pertencem. A jornada do Ego ao Eco, baseada na teoria U, é um percurso composto por seis etapas. Co-iniciar, co-sentir, presencing, cristalizar, co-criar e co-evoluir. O formato do U representa o mergulho profundo que você dará em si mesma, num caminho de autotransformação, que vai te levar a entregar ao mundo o seu melhor, vivendo o seu pleno potencial e conectando-se à sua essência, que é uma fonte primordial de sabedoria. Clique no link para saber mais sobre a jornada do Ego ao Eco, um percurso que você pode fazer no seu próprio tempo e ritmo, com aulas gravadas e exercícios práticos. E o melhor de tudo, com um preço justo e acessível. Vem comigo nessa jornada de transformação pessoal. Clique e descubra!